qual a época de temporada que os pássaros de vocês se aprontam rapaziada é muito importante vocês assistirem esse vídeo até o final no final desse vídeo eu vou passar dicas top para vocês então se vocês não fazem parte da família se inscreva aqui no canal ative o sininho de notificações, deixe o like dessa maneira vocês vão estar ajudando ao nosso canal, beleza? sejam todos bem-vindos aqui ao canal de dicas e maneiras, criações e campeadas a gente faz campeada no mato, a gente mostra os pássaros da caatinga rapaziada sejam todos bem-vindos vou explicar para vocês aqui qual a época de temporada da árvore de vocês que voltam a cantar isso rapaziada ocorre na primavera e verão tipo assim, eu vou explicar para vocês aqui agora a gente tem 4 estações do ano, beleza? outono, inverno, primavera e verão então rapaziada, a árvore de vocês vão passar 6 meses cantando e 6 meses parada no inverno e outono elas vão mudar de pernas não é todas as árvores rapaziada que vão voltar cantando na primavera e verão porque eu acabei de adquirir essa árvore, possa ser que ela entre num repasso de pernas ela mudou de ambiente, mudou de tudo isso aí ocorre num repasso de pernas na árvore de vocês quando vocês adquirem uma nova árvore que leva para o plantel de vocês foi ele tomando bem lá então isso é normal se ela entrar numa muda de pernas, beleza? ela mudou de território, ela mudou de ambiente, mudou de... tudo isso aí muda no tempo, muda em tudo rapaziada muda no manejo, no novo manejo que você vai aplicar na árvore então isso é normal se ela entrar numa muda de pernas agora então tem aves que voltam a cantar em julho tem aves que voltam a cantar em agosto tem aves que voltam a cantar em setembro vai de manejo para manejo se você começar a mexer com a árvore agora ela acabou de sair de pernas está com uns 30 dias que saiu de pernas está enxugando muda você começar a mexer com ela dessa maneira aqui está puxando um banho de sol está puxando todos os dias no beral de casa com certeza ela vai voltar a cantar mais rápido vai se aprontar mais rápido isso é normal a sua árvore está parada aí que acabou de sair de muda de pernas, beleza? é normal porque a árvore passou por um período de muda de pernas se maltrata demais rapaziada nesse período de muda então a gente precisa ter uma atenção redobrada principalmente na alimentação nas aves da gente, beleza? então rapaziada isso ocorre na primavera e verão vai de ave para ave tem ave que muda de pernas perto da primavera e verão o que acontece? a ave vai se aprontar vai demorar mais um pouco para se aprontar por quê? porque vai ter a ave de amigo que vai estar cantando agora demais estralando e sua ave ainda não está cantando porque ela entrou na muda de pernas mais atrasada isso é normal rapaziada isso é normal então é muito importante vocês marcar o tempo certinho da ave de vocês que entra em muda de pernas, beleza? para vocês não se perder nesse manejo aqui e estar acertando o passo de vocês mais rápido aí, beleza? então isso é muito importante o banho de sonar a ave de vocês o banho de banheira isso faz toda a diferença na criação de vocês, beleza? então rapaziada a ave de vocês vão voltar a cantar agora primavera e verão vai de ave para ave essa é a época que a ave se apronta para se reproduzir beleza? está atraindo uma fêmea a ave é extinto da ave cantar para atrair uma fêmea e se reproduzir é extinto dela e demarcar território então a ave vai voltar a cantar se você fazer fazer esses tipos de manejo na natureza elas vão buscar a gente vai levar até elas beleza? então rapaziada é muito importante vocês fazerem esses tipos de manejo que eu faço aqui na minha casa direto vocês pegam para vocês aí o jeito que eu faço e o jeito que minhas aves se comportam sua ave vai se comportar sua ave vai cantar com o seu manejo com a dedicação com o amor com o carinho que você dá para a ave de vocês beleza? é muito importante essa é uma dica muito importante para vocês estar aplicando no manejo de vocês é o banho de sol e o banho de banheira que vocês estão vendo ali o coleirinho ali tomando beleza? é muito importante rapaziada esse manejo aqui não pode faltar na criação de vocês iluminação rapaziada ajuda demais a ave de vocês está se aprontando mais rápido beleza? esquece fêmea agora a gente vai vir com os manejos de fêmea de coleiro e azulão também para vocês não se perderem nesses tipos de manejo isso é muito importante para vocês beleza? rapaziada foi um videozinho aqui curto mas para ajudar todos vocês aí a época de temporada é agora primavera e verão beleza? fiquem todos com Deus aí eu espero que eu tenha ajudado a todos vocês deixa o like aí para fortalecer beleza? compartilhe na rede social tá ficando lindão de pena olha ali tá se secando aí agora rapaziada olha o aluno lá rapaziada lindão de pena também acabou de sair de uma muda de pena top show de bola fiquem todos com Deus minha rapaziada até o próximo videozão se Deus quiser tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.